Música 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 Sup dudes o meu nome é WANT E sejam bem vindos a mais um vídeo Espero estar a postar todos os dias Eu não sei meu, isto está a ser um desafio fedido Para mim postar todos os dias meu Hoje estamos aqui pessoal então Para ver finalmente Os memes Do nosso glorioso Nuno Moura Música Música Por isso Quem melhor para ver os memes do Nuno Moura Que Música Está aí o ganda Nuno meu óbvio Eu quero dizer só uma coisa Eu espero que vocês tenham sido bem criativos E que sepam-me espigar Tenham-me espigar a ficha Tenho-me consegui a rir disso Nós temos aqui tipo uma lista Eu pedi no twitter tipo ao pessoal me enviar memes sobre ti Estás a ver? O Nuno ainda não viu nenhum Ele viu que eu tinha postado o twitter Sim 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 mas juro não vi Juro pessoal Eu também não sei se ele viu ou não Se ele está a mentir ou não Ok ok Mas eu já vi alguns memes que já fizeram Nome ao teu vídeo O pessoal é fodido Nós temos aqui uma lista de memes que reunimos Eu não fui eu que reuni Oh Paulo então não sei Vamos lá ver então o primeiro meme Atenção eu pedi para mandarem memes do Nuno Moura E qual é que vai ser o primeiro? Ooooooooh Ok É o teu canal É o canal do Nuno Como é que o teu canal já é um meme? Nuno explica lá isso ao pessoal O meu canal é muito fodido É o canal mais fodido da tuba Deixe-se a ser sincero Porque é que nós trocámos É suposto a estar aqui Cota Nuno Não sei Tu é que num princípio disseste Estás para ali E depois começaste para entregar para aí Puta Não sei porque é que o meu canal é um meme É porque se calhar eu tipo Quero postar todos os dias E quase nunca se posta Mas agora isso vai ser diferente pessoal Não é que a gente volta-se Quais que eu diga o que é que eu acho? É porque o teu nome é muito engraçado mano Não não pode O nome Nuno Moura é muito engraçado E o facto do nome Nuno Moura ser um meme É o que lhe dá piada puta E é por isso que o meu canal é Vou ficar rico Vais ficar rico Vais chegar a um milhão este ano ou não vais? É inépico Toda a gente está-me a dizer que vai chegar a um milhão Não mas o pessoal está sempre a dizer isso para o meme Não é muito difícil Nem é Nem é Qual é que é o segundo meme Nuno Moura? Eu só quero Eu vou só olhar para a reação dele Que eu só quero saber a reação dele A frente eu estou a ver um microfone A meio do ecrado Tem mais que eu Está o microfone aqui à frente Bbbb Ou ele vai dizer as primeiras palavras BEMPO 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 de um gajo que já não se identifica Já não se identifica Pois tu colaste tanto BEMPO Sim e eu colo muitas trans E eles foram recortar a cara que melhor representa o BEMPO de um gajo Ok isso é uma foto da piscina acho eu Mas tipo BEMPO de um gajo Eu imagino o BEMPO de um gajo a sair daqui Olha aí A foto está muito boa A foto está muito boa A foto está muito gajo Mas o BEMPO de um gajo já passou Imagina Mas já não se tipo Diz-te BEMPO de um gajo Mas não se diz BEMPO de um gajo Mas na altura colou essa cena Estás a entender? Foi uma coisa muito à toa E é BEMCOCA Agora andas com o BEMCOCA Agora a nova palavra do Nuno É KIDS COCA Não mas há coisas Há coisas que a gente tipo inventa entre nós Tipo quando não estamos a gravar e depois nunca O STUNKOU O STUNKOU foi uma delas Exatamente Exatamente Eu estou morto Eu estou morto nesta fotografia pessoal Desculpem por vocês terem visto isso Mas oh Se que Pessoal Bora todos a chegar o Ai laguem-me todo Vai vai Bás a todos a ajudar o Nuno Bora a jogar um milhão de subs sabem como A spamar o canal dele em todos os posts do twitter Uma print do teu canal O pessoal vai lá Oh juro isto é incrível Mas aí eu tenho que estar a postar vídeo percebesse Pode não ser Imagina que esta merda vai tão viral Sai nas notícias O quê? Olha o palco Pessoal Pessoal Até ao próximo O próximo mimo Pessoal tem É eu dizer que o window vai tooo Estamos a ir ao canal do Nuno Moura com o Nuno Moura É muito fixe Estás a gravar o ecrã já? Já Ok Chegaram milhões de subs A tirar só o papel Que é impossível Não é nada impossível Nada é impossível Nuno Nada é impossível O Spongebob devia ter a minha cara O Spongebob devia ter a minha cara O Spongebob devia ter Ah mano Still Está a 72 likes 72 likes Só como conquistar Não é preciso como conquistar ninguém Só esta foto Já conquistar E olha o Nuno olha o overextend Não mas tu sabes que não era para fazer isso Então Era para eu conseguir para o carabuço de uma vez Mas isso era para ser uma merda Foda-se E olha o Nuno estás a dar trash talk na Nike assim? Não não faças isso Eles já não vão querer trabalhar com ninguém assim Não é pior O que? Ai pus mal mano O que? O que? Boda! Quem ia dizer Quando nós fomos para os Estados Unidos Não 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 Tu vais levar a restrição Paulo Não falaste Oh Quando nós fomos aos Estados Unidos Tipo Era para ir aos Estados Unidos Quem é que acham que foi a primeira pessoa separada Tipo para ser investigada? Cota Nuno Foi o Nuno A única pessoa Fui eu Ele e o Windows Dos três E o Torres E o Torres E o Torres É o Windows, o Torres e o Nuno Mas eu não ponho bombas a sério people, estou a falar a sério Mas lowkey passas tipo por um destes aqui no... Por isso é que eu queria fazer aquele teste de ver de onde é que é a tua origem, estás a ver tipo de... Faz esse teste e tipo supostamente diz a percentagem que tu és tipo de... Sei lá, de árabe, de gajo, da África, estás a ver, pode ser a percentagem de tudo Pois é que já não se passa para a vida... Estou a falar contigo agora mesmo, curtia mesmo fazer isso Oh... O servidor... Porque disseste uma má palavra que tu disseste, Nuno Moura é só o melhor youtuber da tu, caputo Eee, bem podre, oh estás a ver, agora é o caso de usar o bem podre, mano Oh grita lá o bem podre, quero ouvir o Cota Nuna gritar o bem podre, mano Não, 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 não Esta carta faz você se sentir melhor, pois é você achar que é bastante azeiteiro Como é que te estou a chamar azeiteiro? Não, lowkey pareces aqui, pute, olha sóculo, olha sóculo, pute, que é isso Mas tinha mais like na altura, estás a ver, é isso? Essa foto tinha mais like na altura? Teve like fodido com o avental ali da meia atrás, pute, o quê, bro? Aí veio outro Porque é que até nos simpsons... Estava só o caralho da Marge ali, tipo... Da Marge, pute... Da Marge é Marbella, caralho Ah, ok, é a Lisa, pute, a Marge Oh, mas isto aqui é um meme da Lisa, porque a Lisa é para dar opiniões que não são muito populares, então... Este é o meme, estás a ver? Ah, ok Isto parece que está a ser mais um roast ao Nuno Moura do que os memes do Nuno Moura Vocês são muito fedidos... Eu quando soube que o Nuno Moura ainda tinha menos do Nuno Moura, sabe? E este aqui, este aqui Até o Shrek se está a rir, pute, foda-se É que está mesmo, tipo, apanhado sem flagrante, mano Vocês estão com cara de que iam fazer uma merda muito agressiva, o Nuno O Nuno já estava sem camisão Estou com medo, para olhar para isso, estou com medo, sincero Está aqui um gajo a rir-se à toa, mano Isto é quem, mano? É o Watermark, isto ficou que ainda nem me está fedido, porque tem o Watermark Este ficou muito... Notícia de última hora Youtuber Nuno Moura arranja novo emprego Que anda, Nuno? Se quem só fosse trabalhar para o MEC, eles iam bancar muito, pute, percebe? Se o Nuno algum dia for trabalhar para o MEC, pessoal Não, Paulo, isto não pode acontecer Mas, mas, espera Mas se... Toda a gente vai ao McDonald's do Nuno Moura e o Nuno Moura depois Compre esse McDonald's, mano Oh, pessoal, abre-se uma vaquinha, pute, só para comprar o MEC Só para o MIMO Tente-se abrir uma cena Tente-se abrir uma cena, mano Tipo, cachorros Mais humilde Mais humilde Mais humilde Mais tu É, este é muito fudiii Droga, pisei na merda e está lá a foto do Nuno Moura Que é muito parecida a do Lelopan Calma lá, tipo, também não chamem nomes aos rapazes assim tão agressivos Não, 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 eu consigo achar a piada agora Isso aí é só tipo, faz uma merda E não há argumento, tipo, não há Qual é que é? É porque tens o cabelo acima Eu tenho um cabelo todo frio, tenho uma doença, pessoal Tenham pena de mim, tenho pena de mim, pessoal What? Nuno Moura A dizer que tu não aguentas, puto A dizer que eu te passei a pedra, puto E tu... É muito fudido, é muito fudido A cena é que está muito parecida a mim, este gajo What the fuck, eu estou a ficar assustado Não, é mais a barba e o quê? A cara não tem nada a ver A cara não tem nada a ver, é tipo a barba e o estilo de corte cabelo E o gajo está tipo quase tudo Foda-se, está-me a baitar Youtube, desmanetiza vídeo por copyright Nuno Moura Eu sei bem que esse gajo foi ganda fudido Não, mas este pessoal fez muito meme com isto Eu sei, mas esse gajo é cago É que eu li uma notícia que esse gajo é ganda gajo fudido mesmo É sério? Como é que ele vira um meme, então? Como é que ele é tão fudido e o pessoal goza com ele? Não sei, mas olha vê, por favor, tenta descobrir, Paulo Consegues descobrir isso fácil, mano Sei lá, já vês isso E esse gajo é uma cena bem conhecida, mano Eu acho que sim, é, mano Porque o meme é o gajo, é o gajo em si, Paulo É a maneira como ele anda e o caralho Não é só, o gajo também é um gajo É isso que eu estou a dizer Claro que é um gajo, ó Nuno Não é isso Ó Paulo, foda-se É alguém conhecido Alguém conhecido pelo informe disso Tipo um terrorista ou caralho Uma cena simples O Nuno Moura está a ser Nuno Moura agora Foda-se, Paulo O Nuno é assim O último segundo nem foi, Cota Nuno Onde é que foi o último segundo? Olha, veja, veja, veja a ideia do homem Olha Estou a foder a madeira e eu estou preocupado em pôr aquilo, mano Mano, que leia Mas se eu consegui pôr aquilo Eu consegui pôr Mas estás muito legado, mano Foda-se Olha, tu demoras muito tempo E toma com peca de louça Olha aí, foda-se Ó, tu pões esta E, tipo, pus esta Era só carrar no tempo e pisar Pau, não Não, mas o fetido foi E tu faz ainda saldas, foda-se Foda, aquilo já não está lá Olha, mete isso em slow motion Mano, aquilo já não está lá e eu o carrego no espaço depois disso Foda-se Este está muito bom, mano Nuno Mour, pô Nuno Mour, pô Tem louco e graça, mano Ok, ok, ok Ok, ok Pareces muito tipo um cantor de música aqui, mano Saldi Sou os mais saltos do mundo Olá, eu sou Eu lembro que há vídeos em que o Nuno estoura o microfone quando faz o inter Então Olá pessoal, eu sou o Nuno Pessoalmente também estamos sempre a gozar com isso É, porque eu falo bem alto Hugo, come a última fatia de pizza Nuno Moura Eu estou brincando, Hugo Estás brincando Estás brincando Estás brincando Estás brincando Estás brincando Só porque Hugo comeu a última fatia de pizza Nuno, caralho, mano Mas isso não foi assim há tanto tempo Estás a ver? Eu era muito mais do Hugo Vocês têm de olhar Um gajo está muito melhor Um gajo está muito melhor Foda-se, mano Eia puta, olha a foto ao que foram pescados Não, mas eu já tive isto no Twitter Ah, já? Ok Foste tu que fizeste esta montagem Não, foi um amigo meu Mas fui eu que fude isto no Twitter Eu estava a ver que o Nuno tinha feito o meme dele próprio O Cota Nuno Mas eu já tive essa foto no Twitter, é que eu estou a dizer Ok, ok Cachei piada ao meme Nuno Moura, o Olaf da Deep Web, mano Eia puta Estou desconfortável a ver isto, mano Não é só The Guardian Esse está muito fixe Está lá o Nuno aí com o bastão de gel Mas este eu já tinha visto Este eu já tinha visto Já me tinha mandado há muito tempo Este meme não fizeram para agora Não, sim, eu também acho que não Mas este é fixe tipo São mimes com história Estás a ver? Sim, sim, este meme é muito antigo Ok, então está-te a trazer memórias a ti, puto Isto é a Cruella Não, como é que ela se chama? É do... É... Acabei de usar podre Estás a ver? Ainda está a influências ainda Mas está pouco, está pouco já Oh Nuno Moura Tu sabes que o pessoal todo gosta de ti, não é? Como é óbvio E nós não fazemos isto por mal Claro, claro, claro Toda a gente que faz tipo mesmo Claro, eu acho que o pessoal também sabe disso E mesmo tipo aqueles mimes que foi tipo pisei na merda, não sei o que Acho que o pessoal também não fez com má intenção E ah pessoal, este foi o vídeo, espero que tenham gostado Se sim, deixem like, comentem sobre o que acharam essas cenas todas Mais uma vez, Nuno Moura está aí a lenda pessoal Vamos tornar o Nuno Moura uma lenda Uma lenda Mas viva, viva Viva, claro Não, 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 não Isso é o X-man Ai, a puta Ó Paulo O que é que diz aí? Ganda props, mano Oh menino Meninos Vocês querem viver o meu pântano? Venham cá, tenham uma casinha aí Vai ficar fixe Eu acho que vai ficar fixe É isso pessoal Também acho que vai ficar fixe Ganda abraço Não, não. Não, não. Não, não. Deixo